E aí, beleza? Lembrando que agora, gente, esse oito da manhã é notícias do Roblox, né? Vamos dar aquela relembrada nas notícias do Roblox, que aconteceu na manhã da madrugada e na noite do último dia e tudo que aconteceu aí, tá? De importante no Roblox. Se você quer aprender como conseguir Robux de graça, meu amigo, totalmente de graça, cara, tipo, de graça mesmo, sem precisar ficar respondendo, sem precisar ficar indo em site, sem precisar ficar respondendo aquelas dúvidas que tem, sabe aquelas enquetes, aqueles keys, então, assiste esse vídeo até o final que você vai aprender como conseguir o Roblox de graça, ok? Entendeu? Então, é isso, meu parceiro. Então, bora pro vídeo, vai! Todo mundo gosta de itens grátis, evento aqui no Roblox, é por isso que eu tenho uma boa notícia pra você, ok? Eu tenho uma ótima notícia pra você. Taca na tela aí notícia, vamos lá. Notícia, de acordo com o Corno 3D, é possível ter um evento de Natal ainda neste ano. Não é confirmado se haverá item grátis, a experiência vazada pelo Leaks Events e a possível Ruby de Natal, ok? Então, tá aí a imagem, ok? A possível capa do jogo, beleza? É essa daqui a capa do jogo, beleza? Me contem o que vocês acham, se vai ter um evento de Natal, se não vai ter, como que isso vai acontecer. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre, beleza? Então, é basicamente isso, pode ter um evento de Natal chegando aí no Robrox esse ano. Lembrando que ano passado, se não me engano, foi bem superficial as coisas de Natal, que é uma data que, tipo, tem ano novo, Natal, etc. E o Roblox, tipo, deu uma vacalhada legal com a gente, hein, meus amigos? O Roblox deu uma boa vacalhada com a gente, ele vacilou bastante nos quesitos de Natal. Se tiver evento com itens grátis, é GG, gente, é GG. O Roblox, ele vai recompensar também o que ele fez ano passado, né? Porque ano passado foi complicado. Mas me contem, o que vocês acham, se vai ter evento ou não, tranquilo? Lembrando pra você que quer Robux grátis, acessa o card. Aqui, ó, acessa o card, acessa o card que tá aparecendo aqui em cima ou já apareceu. Ou também você pode assistir o vídeo que vai aparecer na tela final, tranquilo? É isso, valeu, falou e fui. Até mais e tchau. 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 Tchau.